Olá, meus amigos, três troféus nos aguardam nesta décima primeira parte de Lords of the Fallen. Tô dando só uma revisadinha na build que está aí atualmente. Vamos também farmar aqui, a gente vai terminar a quest da armadura radiante. A gente vai ficar muito poderoso no fim desse vídeo. Vamos lá, então como a gente combinou, agora a gente vai fazer aquele farmzinho que vai nos ajudar demais. Porque a gente precisa dessa grana também pra avançar em quests dos NPCs. Vamos descer aqui, lá embaixo tem aqueles cavaleiros, vocês lembram? A gente enfrentou ele como chefe, esses cavaleiros então soltam um veneno. Deixa eu matar esse carinha aqui porque ele tá, tô sentindo a maldade nele, louco pra aprontar. Pronto, foi. Vamos descer a escadinha. Aqui embaixo então já vão ter três. Olha aí a língua enrolando. Vamos ter três. E o que a gente precisa é matar cinco. Na verdade, a gente já mata os seis. É bom matar mais um pra garantir. Nunca se sabe, eu sou um cara prevenido. É nesse andar aqui que ele vai enfrentar eles. Usem os buffs. Tem um cara de besta lá no fundo. Então vamos matar ele antes que ele se meta a besta, né? Matar ele primeiro. Tá aqui, olha, ele vai começar a se manifestar. Prontinho. E aqui está então o primeiro que a gente vai enfrentar, tá? Procurem ficar aqui dentro nessa arena e não caiam no buraco, tá? Então é uma luta normal, é uma luta comum. É só derrotar ele, não tem segredo nenhum. Vou dar uma aceleradinha na luta, tá? Então vamos matar ele. E esse inimigo então tem aquela característica que depois que a gente tira toda a vida dele, ele cai. E depois de alguns segundos ele retorna pro último golpe. O que é extremamente importante, só usem essa arma, tá? Não usem magia, não usem mais outra coisa. Ele precisa receber todos os golpes e até o golpe final desta arma aqui, tá? Não pode ser outro. Ah, o outro inimigo já veio aqui, ó. Então tá bem. Vamos matar ele e ir aguardando o outro lá levantar. Provavelmente vai levantar pra dar um golpe final. Ó, lá tá ele vindo, tá? Então todos os golpes tem que ser com esta arma. Não importa se ela está bufada. Vocês estão vendo que eu tô bufando ela com divino. Não tem problema. Radiância, quero dizer, né? Então até melhor, porque fica bem melhor assim. Mas não usem outra arma, não usem arremessáveis, não usem magia, tá? Todos os golpes com ela pra dar certo a quest pra avançar. E não tem erro. Também tô dando uma aceleradinha. Esse é o segundo. Ele veio lá daquela portinha. Pronto, foi o segundo. Tem que esperar pra ver se ele levanta. Só assim não é o suficiente. Eu uso a lanterna assim pra dar uma iluminada nele. Mas pode ser que ele levante ou não. Nem sempre eles levantam, tá? E vão pegando tudo. Ó, levantou. Aí vem. Mas normalmente eles levantam sim. Pronto, foi dois. E aqui dentro tem o terceiro, tá? Podem usar a lanterna nele pra puxar, pra usar o rasga-alma neles. Isso pode ser feito, tá? O rasga-alma pode ser feito. Pode matar também com aquele finalizador também de rasga-alma, tá? Então aqui está o terceiro. Sempre tem três. Cuidado que ali dentro tem um outro carinha normal também. Então vou dar mais uma aceleradinha. E o que a gente precisa fazer é matar estes três primeiro. Como eu disse, são cinco pra quest. A gente tem como verificar se deu certo. E aí o que eu recomendo é assim de matar este terceiro, a gente se matar nesse lugar mesmo, tá? Nesse lugar aqui, pra gente pegar nossas almas de volta e depois a gente vai prosseguir da volta, tá? Então, aí morreu o terceiro. Ah não, a gente tem que esperar ele reerguer. Tem que garantir que ele vai reerguer. Eu acho que é 100% das vezes que eles voltam, tá? Então pode deixar estes pequenininhos aí pra matar vocês, tá? Ou se infligir com veneno de propósito. Será que ele vai voltar ou não? Vamos lá, rapaz. Pessoal, todo mundo olhando aí. Ih, esse aí não volta mais, pelo visto. Aqui às vezes tem um carinha, mas acho que ele já veio, tá? Ele não voltou. Tá bom. Não voltou, contou, beleza. Então aqui que eu recomendo, tá? Ó, aqui tem uma carga de rasga-almas se vocês precisarem usar mais de uma, tá? Aquele no cantinho. Então se matem aqui, não caiam, tá? Porque se cair, as almas vão ficar lá embaixo. Isso. Se matem aqui e a gente vai voltar e fazer isso aqui de novo, tá? Mesma coisa a gente vai fazer de novo. Então é a segunda vez, porque são cinco, mas a gente já mata seis. E esse aqui é o melhor lugar, porque eles já estão tudo prontinhos. Essa quest aqui vai ajudar bastante a gente, porque a gente vai usar essa armadura, tá? Na verdade, eu vou mesclar aquela armadura que a gente já pegou. Essa armadura que a gente tá, o umbral, né? Muito boa, muito bacana. A gente vai mesclar, usar uma parte dessa radiante, que a gente vai pegar agora com a umbral. Nós vamos ficar uma defesa maravilhosa, tá? Vai passar de mil a nossa defesa com as duas armaduras em conjunto nessa nossa build aqui, tá? Então é de radiância, né? Então descemos de novo. Mesma coisa. Aí o carinha se metendo a besta da besta. Acaba com ele primeiro, pra ele não ficar incomodando. E vamos lá. Vou dar aquela aceleradinha de novo. É só matar o pessoal, tá? Tô acelerando só pra não simplesmente cortar. Ó, dá pra usar o rasga-alma. Tô mostrando pra vocês, tá? O dano é muito, muito bom. Com o que a gente tá de colocado, então, na lanterna. Essa capa dele tá meio bugada. Agora ajeitou. É tranquilo aí, é bem previsível os movimentos dele, tá? E só lembrando, como sempre, importante lembrar. Não usem outras armas. Não usem magias. Ó, vocês viram o jeito que eu matei ele? Mostrei no vídeo passado como fazer, né? A gente deixa branca toda a vida dele. E coloca pra frente e R1 em cima do personagem. Quando tiver aquele pontinho vermelho. Que vocês fazem isso. Isso dá um troféu. Essa altura do campeonato. Vocês já conseguiram. Pode matar dessa forma. Ele dropa itens também. Que é bom, tá? Ah, lá tá o outro cara. Tá preso. Vou usar o rasga-alma nesse aqui também. Nossa, o dano é absurdo. Fica muito bom. Na primeira vez tinha que ter feito também. Aí vai esse aqui. E tá lá o terceiro lá. Ainda bem que ele tá travado. Nossa, aqui deu uma bugada também. Caiu, levantou. Tomou mais uma. Foi. E agora vamos o terceiro. A gente já coletou nossas almas de volta. Pela grade aqui. Acho que não é uma boa. Melhor pra ele por aqui. Vamos ver se ele vem pra cá. Que é melhor de enfrentar com espaço, né? Ele toma muito espaço. Isso, vem pra cá, cara. Pode aparecer no canal. Fica à vontade. Todo mundo pode aparecer. Ele não tá puxando. Apesar de eu ter... Não, não tenho a carga. É por isso que não tá puxando. Então dá pra pegar a carga aqui. Como eu disse pra vocês. Ali naquele cantinho. Dá pra pegar uma carga de rasga-alma. Mais um buffzinho pra garantir. Puxar a alma dele. Rapidão. Pronto. E o finalizador. Vamos ver se ele vai voltar ou não. E a gente vai fazer o caminho. E aí, esse aqui deu, tá? Como a gente vai descer, a gente consegue confirmar. Eu não vou voltar em todas as estátuas pra confirmar. Tem como confirmar se deu certo. Esse aqui tá no caminho. Então, esse aqui dá pra confirmar. Deixa eu abaixar um pouquinho esse veneno aí. Pra não atrapalhar nossa vida. Desculpa minha garganta, tá, pessoal? Por causa da live de ontem. Falei muito. Foi mais de três horas de live. Foi muito bacana. Então, descemos. Vamos descer agora, tá? Dá um tempo nesse cara aqui, rapaz. Coisa séria. Vamos ver onde é que tá a escadinha. Tá ali. Descendo devagarinho, tá? Sem pressa. Pra gente não perder essas almas aí. Nós vamos colocar como nível. E depois vai ter outro farmzinho que a gente vai fazer. Tem uma rota que já tem todos os outros, tá? Não precisa sair e ir pra outro lugar. Tem todo mundo que precisa na próxima rota. Bem tranquilo. Já vai ficar perto de onde é o final da quest também. Vamos descer aqui. Tá outra escadinha. Bem boa essa arma. A gente melhorou a outra, né? Mas a outra ficou melhor. Mas ela é bem boa também. Tem muita gente que troca. E fica com essa pra sempre. Vocês fiquem à vontade. Aqui dá pra cair e se interagir ali, então. Dá pra ver. Vai mudar a frase, ó. Na radiança. Encontraram descanso eterno. Tá escrito. Encontraram descanso eterno. Então, deu certo. Puxa a alavanca aqui. Enquanto o elevador vem. Dá pra matar esse pessoal. Até porque esse carinha aqui conta também, tá? Esse aqui, ele conta. E aí, pronto. Vamos matando eles. Aguardando chegar o elevador. Prontinho. Só pra pegar XP. E tem zinhos que caem aí. Chegou lá. A gente vai voltar pra nossa planta. Ai, chegou. Isso aqui demora mesmo. É longa essa subida. E aí, agora a gente vai voltar. Então, fechou o primeiro. E a gente vai fazer a rota, então, dos últimos. Bem tranquila a rota também. Dá pra gente lutar um pouco, né? Porque é legal. Que é uma das coisas também que é mais legal. Esse no Sol são os combates. Vamos lá. Até a plântula, então. Descansadinhos. Vamos colocar esses pontos aqui na radiância. Eu vou melhorar um pouco. Na verdade, a gente precisa de muito vigor, tá? A gente vai precisar de 53 mil de vigor. E a gente vai fazer no próximo farm. Vou fazer mais... Vou fazer... Ah, esse aqui, primeiro, do convento das irmãs sagradas. Eu falei que só tinha mais um. Desculpa. Tem um outro, mas é rapidão. É só um inimigo que tá bem aqui do lado. É o melhor de todos. Ó, o E-Tech e Rir tá ali. Então, tá bem aqui do lado, tá? Mas bem fácil de matar esse. Só com a arma, tá? Esse carinha aqui, ó. Quando ele vier, vocês deem dois golpes nele. E desviem uma vez. E depois pode encher ele de porrada. Na verdade, apertei o botão de desvio duas vezes, né? E aí ele dá a cambalhota. Se a gente aperta só uma vez, ele dá um passinho, né? Mas se aperta duas vezes, ele dá a cambalhota. Então, só uma vez. Vou mostrar mais uma vez. Esse carinha aqui, a gente tem que matar dez vezes. Tem que matar dez deles com esta arma. Eu vou mostrar mais uma vez só. Mas vocês matem dez vezes, tá? Combinado? São dez vezes pra matar ele. Eu matei doze pra garantir, tá? Então, matei doze. Eu prefiro matar um pouco a mais pra garantir. Então, ó. Dá uma, duas, toquinho. E pode encher ele de porrada. Até acabar o nosso fôlego. Vai dar tempo, ó. Vocês podem ver que dá pra ficar batendo nele. Ele fica estunado. Só aquele golpe que ele dá com a cabeça. Que não tem como ser interrompido. Então, façam dessa forma, tá? Matem ele, então, dez vezes. Eu matei doze. Até recomendo que matem doze. Então, aqui é a décima segunda, tá? Vez que eu matei ele. O próximo, sim. É só no mesmo lugar. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de ponto na radiança. E aí, deu. Não vou subir mais nível. Agora, a gente precisa guardar esse dinheiro que a gente vai fazer no próximo run, tá? Já começando a falar. A gente precisa fazer, no mínimo, cinco vezes esse trajeto que eu vou mostrar. Então, a gente tem que fazer duas coisas. Fazer, no mínimo, cinco vezes esse trajeto. E matar todos que eu tô mostrando. E chegar a cinquenta e três mil de vigor, tá? Tô dando os buffs. Eu dei esse buff aqui na arma. Eu tava testando ela. Mas não ficou bom. Eu testei bastante coisa nesse caminho. Não ficou legal. Ele substituiu. Eu não vou usar, tá? Um buff de sangramento bem ruim. Então, a gente tem que matar este cara aqui, tá? A gente vai ter dois deles. Vou mostrar duas vezes esse caminho. Mas, lembrando pra vocês. Então, mais uma vez. A gente tem que fazer, no mínimo, cinco vezes esse caminho. Mas, pra conseguir cinquenta e três mil, acho que provavelmente vocês vão fazer em torno de umas oito. Mais ou menos, tá? Vou matar ele aqui, então. Foi esse. Agora, tem o cara do escudo. Esse aqui a gente precisa matar também, tá? Tô falando, então, quais são os obrigatórios. O cara do escudo. Aí. Pronto. Pronto nada, né? O que tô apanhando? O cachorro aqui. Pronto. Pronto. Coitado dos cachorros. Não façam isso. Deus o livre. Carinho só nos nossos queridos pets. Não sei por que eu falo isso. Vamos lá. Troquei aqui pra essa cura também. Eu tava testando algumas coisas. Essa porta aqui tem que abrir, mas a gente já tem a chave dela, tá? Não se preocupem com isso. Ela vai tá fechada. Primeira vez que vocês chegarem, mas a gente tem essa chave. Vamos matar mais esse carinha aqui também. Esse também precisa matar. A gente precisa matar dez desses caras de escudo. Mas na rota vai tá contemplado, tá? Essa aqui é a melhor rota de todos. Agora a gente vai aqui pra esquerda. Esse próximo carinha de escudo, ele tem um fantasminha com ele, tá? Que cura ele. Então, tem que tirar o fantasminha dele. Ó, tem uma cabeça de batata ali. Tá ali, ó. Ó, o fantasminha. Estourou o fantasminha, tá? Ele faz um... Ele circula nessa área aqui. Aquilo ali é um mímico. Aquele item que tá ali. Eu acho que eu pego sem querer, até. Se não me engano, eu consigo... Pular ele, mas ali é um mímico, tá? Às vezes aparece. Tem um cara jogando flecha. Se quiserem lá matar o cara de flecha também. Primeiro, de repente, pode ser uma boa pra ele não ficar incomodando. E aí foi. Matem esse. Tô mostrando que é obrigatório, tá? Os de flecha não são. Olha o mímico aqui, ó. Pode ser que apareça aqui ou do outro lado, tá? Pegar também. E agora a gente vai aqui pra cima, tá? Aqui é bom renovar os buffs. Se tiverem já... Se não tiver com os buffs. Aí a gente vai pra esquerda. Aí fui pra direita primeiro. Mata o cachorro. Mata o cachorro. Isso. Mata aquele cara lá. Esse cara aqui a gente tem que matar também. Tem mais dificuldade de travar nos inimigos aqui. Vocês veem tremendo a tela por isso. Agora a gente vai matar o cavaleiro aqui em cima. Se chegar enchendo ele de porrada e não dá tempo dele bufar, ó. A gente consegue matar ele. Então chegam com o fôlego inteiro. Grudem nele e matem, tá? Foi o cavaleiro também. Legal. Sempre vão pegando. Que dropa deles. Aí aqui tem outro cavaleiro. E dois carinhas e um cachorro, tá? Então um carinha aqui. Ele fica circulando pela escada. Tem um cachorro. E tem um carinha que tá sentado, ó. E tem um cavaleiro na direita. Vocês já vão ver. Ele vem pra cá, tá? Ali tá o cavaleiro. Vamos matar ele. Dá pra usar o rasga-alma nos cavaleiros também. Ó. Fica muito fácil a vida deles. Destrói isso aqui. Ó. Tá quase morto já. Foi. Morreu. Muito fácil usando o rasga-alma. Os bônus dos olhos que a gente tá. E esqueci do cara que tá sentado lá, tá? Mas eu vou fazer outra vez. Vou mostrar pra vocês. E aqui tá o último, tá? Ó. Usar o rasga-alma nele também. Fica muito fácil. Já tá quase morto só com esse aí, tá? Então, esse aqui é a... O trajeto que a gente precisa fazer. Mais uma vez, recordando. A gente precisa fazer no mínimo cinco vezes esse trajeto. E precisa de 53 mil. Ah, eu lembrei de pegar ele na volta. Ótimo. Vou pegar esse carinha aqui na volta. É isso aí. Agora é só voltar. Não recomendo usar as borboletinhas aqui, tá? E também não recomendo matar esses caras aqui. Porque eu acho que dá uns 10 mais ou menos de... De... De vigor. Nem é tão bom assim. É isso aí. Tava vendo se tava pra puxar mais alguma alma. Não é isso, tá? Podem voltar. Vou fazer mais uma vez o trajeto com vocês. Dá pra voltar por aqui. O reto lá também sai no mesmo lugar. Não percam muito tempo matando esses carinhas aqui, tá? Eu tava fazendo isso, mas... Não vale a pena. Até bom quando a gente volta ver se ficou algum item pra trás. Porque às vezes os inimigos morrem, ó. Por exemplo, aqui, ó. E o item demora pra dropar deles, né? Então a gente consegue ver os itens que aparecem. Esses carinhas, então, não vale a pena. Pegar o que dropou. Ótimo. Vamos descansar. Vamos fazer mais uma vez o trajeto. Vou fazer mais uma vez com vocês. Aí dá aquela descansadinha. Vamos lá. Mais uma vez, então. Essa rota. Repetindo que vocês vão fazer no mínimo. Cinco vezes. Mas até chegar a 53 mil. Por que 53 mil? Porque a gente precisa comprar o estoque completo de dois NPCs. Neste momento do jogo, tá? Porque nós vamos abrir uma porta. Nesse vídeo ainda. E no que a gente abre essa porta, ele despauna, tá? Os dois despaunam. A gente precisa avançar uma quest do NPC. No que entrega um item pra ele, ele some também. E o outro também. A gente, quando abre uma porta. Aquela porta que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Que não era pra abrir aquela porta. É isso que a gente vai fazer. Então a gente tem que comprar todo o inventário deles. Em algum momento, ia chegar um farm, né pessoal? Mas aqui, tá beneficiando várias coisas. Porque a gente vai fazer essa quest DLC. Nós vamos conseguir a armadura radiante. Que é ótima. E a gente vai usar. Também vai dar outras recompensas. Então, muito bom. Tá? Então, matando esses carinhas que eu tô mostrando. Tô fazendo outra vez o trajeto. Pra vocês memorizarem. Ver qual é. Aí vem aqui. Lembra de estourar o fantasminha do cara. Esse tempo tem um fantasminha. Ali, ó. O fantasminha é grudado nele. Off. Isso. Depois, eu comecei a ir direto lá e matar o cara da besta, tá? Mas acho que vale a pena matar o cara da besta. Morreu bem rápido. Já vem aqui. Tava vendo se tinha aparecido algum outro mímico. Mas normalmente quando a gente puxa, eles não vêm. Não veio. Então, ali pra cima. Ó, caiu o item. Às vezes os itens demoram pra aparecer dos inimigos. Aí. Dá mais uma bufada. Matar o cachorro aqui. Matar o cachorro. E matar aquele cara também, tá? É o que precisa matar. E o cavaleiro. Esse primeiro cavaleiro aqui. Do jeito que eu falei pra vocês. Chega devagarinho com o fôlego inteiro. Ah, como é difícil marcar. E começa a surrar ele com o L1, tá? Ele não consegue bufar. Ele não consegue fazer nada, ó. E morreu. Usem o rasga-alma neles também. Muito fácil, tá? Vamos lá. Aqui é isso. Agora ali pra direita. Mesma coisa, tá? Só pra ficar fixado. Aqui tem o cachorro e o carinha. E tem mais o cara que fica circulando pela escada ali, tá? Às vezes ele muda de rota. Aqui tá o cara também. Precisa matar esse. Tudo muito tranquilo. Agora o cavaleiro. Provavelmente já vai tá chegando nesse momento. E tem um cara de besta lá no fundo. Às vezes ele vem, tá? Aí. Ah, ele veio antes, inclusive, ó. Tudo bem. Vai você primeiro. O de besta não precisa pra quest, tá? Tá aí o cavaleiro. Pode usar o rasga-alma, né? Como eu falei, fica muito fácil de matar. Sarm muito boa também. Aí ele tá. Começou a usar magia. Não é legal. Ele tem magia de cura, né? Ele se cura bastante. Aí. Pronto. E agora só o grandão lá em cima. E fechou, tá? Cada run tá dando aí quatro, cinco mil. Ah, sim. Importante. Não esqueçam de botar o anel da mariposa, tá? Isso eu esqueci de comentar. Coloquem o anel da mariposa pra dar mais almas. Pra que a gente chegue no 53 rápido, tá? Então aqui é só acabar com esse carinha. Pronto. E é isso aí, tá? E vocês repitam esse trajeto. Que a gente vai conseguindo as almas que precisa pra avançar. E a gente vai tá finalizando essa quest, então, da armadura radiante. Pronto. Explodiu. Vou voltar de novo. Então deixei duas. Mostrei duas completas aqui como fazer, tá? E aí na volta vão vendo se ficou algum item pra trás dos inimigos que a gente matou. Se quiserem matar esses carinhas, se fiquem à vontade. Na verdade, acho que perda de tempo. Não vale a pena o tempo que a gente perde pra pegar dez deles, tá? E aqui pode voltar tanto por aqui ou o reto lá por cima também vai sair no mesmo lugar. Se quiser dar um pulinho assim, já que tá no caminho, né? Vai ter que marcar eles. Já acabei matando, tá? Pronto. Não muda muito, tá? Já matou um, mata todos. Pronto. Tá. E é isso aí, tá, gente? Eu vou cortar, então. Fiz as duas vezes. Coloquem o anel da maripose. Tinha esquecido de falar. Não esqueço de colocar o anel da maripose. Pra dar mais... Vigor, né? Que são as almas do jogo. Então, cheguei ali, ó. 53 mil. Passou um pouquinho, 54. Não tem problema. Até porque a gente vai usar nossas caveirinhas. Se vocês tiverem mais, quanto mais almas, melhor. Mas o mínimo é 53 mil pra comprar todo o estoque de um dos NPCs. A gente vai comprar todo o estoque de dois. Então, eu vou usar os 53 mil. E vou usar todas as caveirinhas, tá? Acabou. Não precisa mais. Vou trocar de volta pra espada. Nosso sabre de luz aí, confiável. Passando pra cá, ó. Trocar o mangual. Não precisa mais. Era isso. Muito obrigado, seu mangual. Voltamos pro nosso sabre de luz amarelo. É isso aí. Eu vou fazer... Então, eu vou comprar primeiro. A quest tá completa, tá? Só que eu não vou lá ainda. Porque tem uns inimigos bem brabos lá. E, de repente, vai que acontece alguma coisa. A gente perde esse dinheiro, né? Então, vamos com parcimônia. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês onde está o NPC. Porque a gente vai comprar tudo, ó. O da mariposa. Tava aqui. Agora, troquei de volta. A gente não vai fazer mais. Vou botar um escudinho. Uma defesa ativa. Vamos fazer esse caminho. Aquele inimigo... Aquele cara que a gente entregava as... As bandeiras. Pra ele que a gente entregou uma. E não entregou a segunda. Vamos fazer isso. Vamos lá falar com ele. E muito importante. Já vou avisar agora. A gente vai falar com ele. Olha o drible. Olha o drible. Olá! Não entreguem a bandeira quando falar com ele, tá? Senão ele trava. A gente não consegue fazer as coisas, tá? A gente não consegue conversar mais com ele. Não entregue a bandeira. Logo que a gente falar com ele, ele vai pedir. Botem que não. Depois a gente entrega, tá? Ele tá aqui, ó. Na direita. Esse aqui, ó. Cuidado pra não vir o cabeça de espinho. Outra vez aconteceu com a gente. Chegou devagarinho. Esse cara não entrega. Bota não fazer nada. Muito importante isso, tá? Senão a gente não consegue fazer... Entrar na loja e conversar com ele. Agora sim. Comprar. Vamos comprar todas as armas. Menos essas aqui que eu vou mostrar que a gente já tem, tá? Eu verifiquei. A gente já pegou. A gente... Então, espada de cavaleiro sagrado. Tô comprando, ó. Comprem todas que eu tô comprando, tá? Aqueles ali a gente já tem. Mangual da Agonia Divina. Lança de Infantaria de Mondstadt. Aqui também. Arma de Aste. Pique Velho de Mondstadt. Vamos comprar. Agora os escudos todos. Escudo de Infantaria. Partizan. Comprem todos os escudos. Comprem aqui essa granada. Aí eu comprei essa magia. Aura Revigorante. Aura Farpada. Esfera Radiante. Essa aqui é maravilhosa. Julgamento de Óreos. É aquele trovão que cai. Comprem todos os anéis. Todos os anéis. Podem usar aquela magia, tá? Fica à vontade. É bem legal. Dá um trovão e fica dando dano no inimigo. Comprem todos os anéis. E todas as armaduras, tá? Tudo até o final. Todas as armaduras. A gente não tem. Pode ser que tenha dropado de algum inimigo. Mas é aleatório, né? Então, pra garantir, a gente vai comprar. Comprem todas as armaduras. E só vai ficar aquelas três ali, ó. Podem ver, então. Mostrei. Aquela ali a gente já tem. A gente já coletou no mudo aquelas três. Eu verifiquei aqui. Já temos no inventário. Podem conferir aí também. Prontinho. Tem que estar assim, tá? Tenham certeza que o estoque dele está exatamente dessa forma antes de prosseguir, certo? Deixei bastante na tela. Tá? Agora sim. Terminou. A gente vai falar com ele. Agora a gente entrega o lábaro esfarrapado, tá? Aí vai concluir a quest dele. E a gente vai, então, pegar um troféu daqui a pouco da quest dele. Acabou. A gente não consegue mais falar com ele. Tá? Pode ver se tentar falar. A gente não consegue falar. Ó, aperta o X. Bota no falar. Não tem mais o que falar. Ó, bloqueou. Certo? Fechou. Aqui dá pra usar a borboletinha, porque é meio longe o caminho. Mas se vocês quiserem voltar caminhando pra economizar, fique à vontade. É porque ela é bem rara. E eu acho que é cara de comprar também. Mas eu vou usar pra economizar tempo de vocês. Voltamos. Pronto. E agora a gente vai comprar tudo do Tec e Rir. Que é o carinha que tá aqui do lado e a quest dele vai acabar também assim que a gente abrir uma porta. Que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente precisa comprar tudo dele agora, tá? Então eu vou vender todas as caveiras que eu tenho. Ou se vocês tiverem mais dinheiro, né? Então, pode usar. A gente vai comprar tudo. E aí vocês... Tudo, tudo mesmo, tá? Só deixem os consumíveis. Tá? Compreem todas as coisas que ele tem. Aí as adagas. Pode ir comprando. A gente tem duas adagas. Pra garantir, eu comprei as duas, tá? Acho que não precisa comprar as duas. Mas eu sou um cara bem prevenido. Prefiro garantir. Tô comprando, então, tudo que tem. O que não tiver de dinheiro. Se vocês não farmaram, não tem problema. Podem vender todas as... Os crânios, tá? Aqui, ó. Esses crânios aqui. Podem vender eles. É pra isso que a gente pegou, tá? É pra esse momento mesmo. Pode vender tudo. Vou vender todos eles já. Aí. Foi tudo. Maravilha. Entendeu? 33 mil. Acho que vai dar tranquilo. Se faltar, é só farmar no carinha ali de cima. Colocando o anel. Do... Da mariposa. Então, vamos lá. Vamos começar a comprar tudo, tá? Tô dando uma bisoiada aqui. É isso aí. Vamos começar a comprar todas as armas. Todas as armaduras. Tudo que ele tiver, tá? Só não comprem os consumíveis. Vamos lá. Bastão pontiagudo. Isso aqui provavelmente tenha dropado. Nós vamos pegar. Essa lança de guerreiro provavelmente já tenha também. É. Esse aqui seria drop, né? Não foi que a gente pegou. Mas provavelmente já tenha dropado. Vamos pegando. Massa de declarado. Aqui guardião. Machado de aniquilador. Faca de rouba-pele. Ah, tá. Daquele que era chefe inimigo normal. Todas as armaduras aqui, ó. Luvas. Tiras. Chapéu do Bloodborne. Calças. Isso aí, ó. Tá. Os outros são consumíveis. Ficou... Eu só não consegui dinheiro pra comprar todas as facas. Mas se comprar uma de cada, eu acho que dá certo. Eu vou comprar todas, tá? Agora eu vou farmar no carinha do lado aqui. É só colocar o anel. Ó. Então ficou isso aqui, tá? Tudo que tem são consumíveis. No caso só faltou essas três faquinhas. Eu vou acabar comprando também, tá? Então é só farmar nesse carinha aqui. Ele dá bastante fôlego. E o save tá bem aqui do lado, né? Então o local de descansa é a nossa plântula. Então é só matar ele. Dois ataques. Dá o dashzinho. Só um toquinho na bolinha. Eu fiz errado aí. E eu farmei ele. Então foi umas três vezes só. O anelzinho vai rapidão. E vou comprar todas as adagas. Tá? Comprar tudo pra garantir. Pronto. Tem que ficar assim o inventário dele, ó. Exatamente assim. Porque só tem consumíveis ali, tá? Fechou. Atenção, gente. Tem que ser agora. E isso porque a gente vai avançar na história. E ele já era, tá? A gente precisa do troféu dele. Muito bem. Vamos lá. Voltei para a plântula. E agora a gente vai finalizar a quest da armadura radiante. Vai com certeza estar aberta a porta se não faltou alguém. Mas eu mostrei. Todos eram esses caras, tá? Mas vocês repetiram. Não vai ter erro. Então vamos por aqui. Vou cortar o caminho por aqui. Essas estátuas, ó. Que a gente ativou. Vocês podem passar por ela. Vê que vai mudar a frase. Dizendo que tá tudo ok. Então a gente vai lá. Acho que vocês vão lembrar. Eu mostrei essa porta. Tinha um estigma bem na frente dessa porta. A gente já pegou. Vamos pra cá, ó. E a gente vai descer nessa parte aqui. Usar a lanterninha. E aqui embaixo estão lembrando onde é que era essa porta? É essa porta. Nada tem segredos pra nós. Guia 100% completo com todas as DLCs. Tá aí, ó. Ela está aberta, ó. Lembra que eu falei? A porta misteriosa. Agora ela está aberta. Aqui dentro tem um daqueles magos que dispara. E dois daqueles grandes que a gente enfrentou como chefe. Todos que a gente enfrentou como chefe. Na prática seriam três chefes aqui, né. Eu vou lutar com o mago. Não precisa, tá. Não precisa lutar. Aqui tem que usar a lanterna só pra passar. A recompensa tá atrás daquele altar lá que ele tá. Não precisa lutar com ele, tá. Quase morro. Acho que até morro. É, olha só. Esse raio é terrível. É mais pro preciosismo, assim. Sinceramente, como falei pra vocês. Não tem necessidade de lutar com ele. Eu quis matar só ele e não só os outros inimigos. Matar ele antes que ele se cure. Tá. Morreu. E a recompensa tá aqui, ó. Pegamos. Todos os sets de armadura. Então, ó. Iluminador. Isso aí. Vou usar. Borboletinha. Chega de apanhar. Quase morrendo. Ah, é que radiante é em inglês. Iluminador. Pegamos, então. Fechamos outra DLC. Maravilha. Vamos dar uma olhada na armadura. Bem bonita, ó. Vou botar ela pra vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. No inventário. Vou equipar toda ela. Deixa eu dar uma passadinha. Iluminator. Olha que beleza. Ah, que legal. Com o guerreirão, hein. Essa aqui não é pra qualquer um, hein, gente. Que a gente conseguiu. Olha que bacana. Agora eu vou mesclar com a outra armadura que a gente já tinha pego do umbral, ó. Então vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei. O que que ficou melhor. Fiz vários testes. E ficou bom. Melhor com o elmo. A armadura que a gente tava. E as luvas que a gente pegou. E deixa as calças também que a gente tava, tá. Desse jeito nós ficamos com mais de mil de físico. Olha lá, ó. Mil e vinte e nove. Algumas toleranças baixaram. Mas é pouca coisa. Mas no fringir dos ovos a gente ficou muito melhor do que tava, tá. Só ele ficou com as cores estranhas. Vamos dar um equilibrado. Porque o Fashion Souls é primeiro lugar, né. Tem que tá bonito. Tô botando então umas corzinhas aqui. Tô mexendo nas tinturas. Só pra ficar tudo meio equilibrado, tá. Dei uma aceleradinha. Então deixa nas tinturas também. Pra deixar ele todo meio parecido. Pronto. Ficou legal assim. Todo douradinho. Agora show de bola. Tá aí o personagem que a gente vai continuar avançando dessa forma. Beleza. Então tá. A partir de agora a gente vai avançar. Vamos voltar pro Impírio. E abrir a porta que não era pra abrir. Agora é pra abrir. Então assim que a gente abrir essa porta. Aquele NPC que a gente comprou tudo. O primeiro que a gente comprou tudo. Dos 53 mil ele some. Na verdade nem dá pra falar mais com ele. Porque a gente entregou a bandeira, né. A quest dele tá concluída. A gente vai pegar um item aqui. Que vai dar um troféu pra nós. Essa fase é bem curtinha. Viu? Notícia boa. Vamos pegar tudo. Aqui tem uns consumíveis. Vamos entrar no umbral. Aí pegamos três proteção contra divino. Aqui tem o estigma. Vamos puxar esse estigma aqui. Muito bem. Aqui em cima tem uma lança. Pegar um lábaro, né. Aí mais tiras grandes de deralho. E aqui a gente tá pegando então o mapa do Impírio. Esses mapas não servem pra nada. Cuidado. Tem dois desses magos aqui, tá. Cuidado. Agora a gente tem um anel. Não tá aqui. É na outra parte de cima. Vamos pegar o anel da fartura. Aqui. E agora lá a gente vai pegar o item que vai dar o troféu pra gente. Deixa eu esperar o cara com aquele raio. Tô com medo de eu ir ali e disparar. Pronto. Esse item aqui vai dar o troféu pra gente. Troféu fiel. Essa aqui foi a quest dos Tormundo. Então pegamos todo o set dele, tá. Fechou o troféu fiel. Vou pegar aqui também a sacola de munição. E a gente vai descer aqui à direita, tá. Então fechamos outra quest. Quest dos Tormundo. Todo o set completo dele. E a arma também e escudo, tá. Show de bola. Se por acaso... Agora a gente puxa aqui. A gente vai pra lá. A gente vai pegar um olho do umbral lá no fundo. Se por acaso não deu certo, não apareceu. Então você nessa quest dá pra fazer no New Game+. Mas quem seguiu aí não tem erro. Porque tem que entregar... Tem que conversar com ele várias vezes. E tem que entregar aquelas bandeiras que a gente achou no mundo, tá. Mas dá pra fazer no New Game+. Também. Se por um acaso não apareceu vocês que faltou alguma parte. O item tá lá no fundo. Não consigo mirar nele. Recomendo matar essa borboleta, tá. Cuidado. Principalmente na hora que ela aponta os pés. Assim pra gente que ela vai fazer o agarrão. Mas esse agarrão tira um absurdo de vida. De novo já tem uma montanha de inimigos. Cuidado. Ah, isso aí, ó. Quando ela levanta as pernas assim, cuidado, tá. Se afastem. Não continuem dando golpes. Porque esse agarrão é morto direto. E a gente aqui tá no umbral. Aí já era, né. Pronto. Dá uma liberada. Vamos pegar aqui o olho do umbral de Dolm. Dolm. Olho umbral de Dolm. Precisamos pegar todos os olhos. Aqui o itemzinho caiu dela. Esse aqui que eu peguei. E a gente vai voltar. Então a gente vai pegar uma chave. E entrar na porta. E quando a gente entra naquela porta. Eu vou mostrar daqui a pouco. O tech e rir some. Tá. E aí vai ter um item. Depois a gente matar esse chefe agora. E aí completa a quest dele também. Tava me protegendo atrás da coluna. Aqui deu pra voltar. Melhor. A gente vai ter que entrar de novo. Mas deu pra voltar. Fica mais calmo. Que a gente tem. Então daqui a pouco uns ceifadores. Essa porta que eu mostrei ali bem rapidinho, tá. É aquela porta que a gente vai voltar. A gente não tem a chave ainda. Balsamo purificador. Tá. Essa porta aqui de trás. Aqui a gente vai ter que voltar pro umbral igual. Só pra dar uma aliviada. Porque tem uns ceifadores vindo atrás da gente. Se esconde aqui atrás da coluna. Caso o cara fique atirando na gente. Acho que é uma mulher, né. Vamos entrar de volta. Vamos até o fundo e vamos à esquerda, tá. Porque a gente tem um catalisador pra pegar aqui. Aqui esquerda e direita. Vamos puxar isso aqui. Aí aqui tem que dar um pulinho pra passar, tá. Pulinho correndo e X. Quem não lembra faz tempo que não pula. É. E aqui tem uma borboletinha. Essa aqui recomendo que matem também, tá. Que a gente pode ter que caia ali de cima. Tem todo um esquema pra fazer. E com ela ativa. Fica muito ruim. Então matem essa borboleta. Só cuidem o agarrão. Ela faz quando a gente tá perto. Tá. Câmera. E o fôlego vai embora em dois toques, né. E enche desses inimiguinhos aqui, né. Acabar com essa borboletinha logo. Derrota então todos os inimigos. E a gente vai então puxar um caminho que ele fecha, tá. Ele não fica aberto pra sempre. Ele só... Ele tem um tempo. Ali do lado da escada. Daqui de baixo que a gente consegue puxar ele. Então a gente precisa ficar o mais perto possível da escada. Esses itens que eu tô pegando que caíram, droparam os inimigos. Isso. Agora aqui da escada. Na verdade... Deixa eu ver se... Quero que a gente... Gente de novo. Um pouquinho, pessoal. Tentando trabalhar aqui. Mostrando o vídeo pro pessoal. Pros inscritos do canal, né, gente. Então tá lá, ó. Tô tentando marcar. Achei que dá pra marcar daqui. Da outra vez tinha conseguido daqui. Tá um pouquinho mais pro lado. É, um pouco mais pro lado. É só marcar ali, ó. Pronto, agora deu. Ó, puxar. Isso aqui ela vai encolher, tá? Então subam e corram lá. E lá no fundo a gente tem que usar o rasga-alma. Num... Ali, ó. Aqui. Pra poder liberar o item pra gente pegar. Pronto, é isso aí. Agora podem voltar. Talvez vocês caiam, mas não tem problema. Por isso que tem que eliminar os inimigos lá de baixo. E agora tá liberado pra pegar aqui esse catalisador. Que precisa. Indispensável. Mais uma lembrança. De que todos os itens. Caprichosamente estão na descrição do vídeo. Com times stamps. E tudo que tá na descrição precisa pra platina, tá? Não se esqueçam disso. Tudo que tá escrito na descrição é obrigatório pra platina. Pegamos mais um estigma. E pegamos o escudo da emissária da luz. Deixa eu dar um buffzinho. Porque aqui a coisa é feia. Vamos lá pro fundo aqui. Esse fundinho lá, lá, lá no fundo. A gente vai conseguir mais uma quintessência santa. E assim que vocês pegarem, vão embora. Porque vai ter dois ceifadores que vão começar a perseguir a gente, tá? Tem como voltar aqui. Pegamos a quintessência santa. Fora essas estátuas que animaram. E aqui, ó. Se conseguirem voltar aqui, melhor, ó. Porque aí dá uma aliviada. Pelo menos os ceifadores não ficam mais atrás. Pronto. Agora a gente vai lá no fundo. E nesse baú tem a chave daquela porta gigante. A chave da igreja do impírio. Pegamos a chave da igreja. Essa que precisava. E agora vamos voltar. Lá pra aquela porta. Depois a gente tem que vir aqui em cima de novo. Pegar a armadura do Tech Hill. Ela é bem armadura, né? Só tava vendo ali se tinha pego o escudo, né? Tinha um escudinho ali em cima. E aqui eu me travei um pouco. Porque a gente precisa voltar pro umbral, tá? Eu tava... Ué, cadê? Tem que voltar. É pra cá ou é pra lá? Aí tô atucanado. Porque os bichos tão dando dano de horrores. Mas é aqui mesmo. Pronto. Vamos descer. E agora a gente vai direto pra aquela porta gigante. Lembrando mais uma vez. No que abrir essa porta. O Tech Hill sumiu. Então tem que ter comprado tudo dele, tá? Aqui vai encerrar a quest dele. Tá? Por isso que eu não interagi direto. Só pra dar esse tempo pra avisar vocês. Certo? Então, no que destrancou o portão. O Tech Hill some. E a quest dele avança, tá? Muito bem. Vamos pular. Estamos quase chegando no chefe. Vamos colocar aquela sementinha. Que não tem nenhum ponto de descanso fixo aqui. Tem dois itens aqui, mas... Ah, ele tinha um escudo. Eu vou colocar a semente primeiro. Acho que é melhor colocar a semente primeiro pra resetar todo mundo. Colocar aqui. Ali já é o chefe. Pronto. E aí dá aquela descansada. Credo. Quase foi. Mas se morrer, depois de ter plantado a semente, não tem problema. Tá. Só vou pegar dois itens que ficaram pra trás antes do chefe. E aí a mesma coisa. A gente precisa se matar pra poder pegar a Cucadim. Não esqueçam, tá? Não é aqui. É no outro ali. Achei que era aqui. Ali. Crâneo de vigor. Animado. E agora um escudo. Aqui no fundo. Escudo da espada lucente. E a gente está pronta para a juíza clerical. A sentinela radiante. Então vamos lá. Vamos nos matar primeiro. Mesma coisa, tá? Pra poder, então, invocar a Cucadim. Aí. Vim aqui. E ela vai nos matar. Só deixa ela nos matar, tá? É isso aqui. Entenderam que é só morrer. Então eu vou cortar. Pra esse chefe, então, eu usei aquela build de granada. E peguei as asagaias também, tá? Eu vou mostrar os itens depois da luta, tá? Depois da luta eu vou mostrar todos os itens. Mas eu usei as asagaias e as granadas de veneno. E os anéis. Teve um anel que precisou ser usado pra poder usar as asagaias, tá? Então essa luta a gente precisa... É bastante habilidade. Desviar pra direita. Sempre pra direita, tá? Ó. Primeiro lutem um pouco com ela. Esse início é mais tranquilo. Quando termina o primeiro quarto, ela começa a jogar magia. Os três rasga-alma que a gente tem, usem nela, tá? Na segunda fase não funciona isso. Então é bem previsível. Aqui tem que se afastar. Se afastem. Aqui é o momento ideal pra jogar a granada, ó. Pra começar a colocar veneno nela. Ó, ela fica dando esse buff. Tá? Nossa, isso dá muito dano. E agora ela começa a jogar magia torto e direito. Nunca encosta nesses negócios amarelinhos. E eu tô jogando as asagaias de veneno, ó. Já mostro pra vocês a build no final do combate, tá? Agora então é ter muita calma. Pena que essa cocadinha não dura nada, né? Se durasse mais, ajudaria. E aí vão então dimensionando os rasga-almas. Tem que ter paciência nessa luta, tá, gente? Cuidar do chão também. Ela joga várias flechas, ó. Fica de preferência perto dela, tá? Cuidando esses golpes. Sempre desviem pra direita. E agora sai esse raio. Dá pra dar uma cambalhota enquanto o raio passa por nós. Ele não dá dano. Vocês viram, né? Ela fica parada demais. Também dá pra jogar o veneno. Aí dois. Dois ataques. A gente dá só desviadinha pra direita. Esses raios aí, tranquilo. Nossa, muito buff agora. E se ficar de longe, ela dá um teste com a lança dela, tá? Aí só desviar dá pra ver bem direitinho. Dois ataques. Usar o terceiro, rasga a alma nela. Ui, aqui não foi uma boa. Me cercou de magia. Mas vamos lá, aproveitar que tá invencível. Que é o lado bom, né? Tá invencível ver se conseguimos matar a primeira. Ficou apertadinho. Foi. Matamos a primeira. Agora a segunda é tudo fogo, tá? Ela é um pouquinho mais fácil até, mas no final do combate fica louco. Então, ó, os movimentos são praticamente os mesmos. Vocês viram que tem... Aí, ó, são dois ataques. Já coloquei um veneno aí. Esse aí ela dá de perto igual a outra dá também. Esse ataque. Aí, só desviar pra direita. Sempre desviando pra direita. Tentando implantar o veneno nela. Ó, ela tá envenenada. Ela envenena bem rápido, tá? Elas são fracos a veneno. Ajuíza. Aí, fiquem... Se afastem, se afastem. Ela vai dar uma explosão. E agora faz um círculo. E esse círculo fecha, tá? Então tem que desviar. Esse círculo fecha. E daqui a pouco começa a vir muita ataque de fogo, tá? Então fiquem de olho na vida. Se vocês estiverem queimando. E agora eu vou começar a jogar algumas bombas. E algumas asagaias também. Pra envenenar ela. E o que me salva, na verdade, é o veneno, tá? Porque fica muito difícil de lutar corpo a corpo com ela. A partir desse momento do combate. Fica bem difícil. Porque justamente tudo isso que fica saindo do chão. E ela dá muito dano, ó. O desvio sempre pra direita, tá? Toda a luta, o desvio na direita. Aí, ó. Dá a chance. Não fiquem sem fôlego também. Pra ter fôlego pra desviar. Agora esse final... Nossa, tá difícil. Colocar a munição. E tentar ficar jogando as asagaias de longe. Aqui que elas ajudam bastante. Tem que cuidar que elas se teleportam. E ela também se teleporta pro ar. E dar um golpe no chão, ó. Terrível essas bombas aí. Fica bem apertado no final. Tô tentando no corpo a corpo. Sempre desviar pro lado. Também desvio quando ela dá esse ataque. Nossa, pra mim ficou apertado agora. Última cura usada. Vai ter que ser na ponta dos dedos. Desespero total. Tá aqui pra frente. Jogando as asagaias. Primeiro ela desvia. Depois ela não desvia mais. Se não fosse isso aqui, eu não tinha conseguido combate. Acredito que aí implantou veneno nela, ó. Não, ainda não pegou o veneno. Tem que jogar mais umas. Ela desvia da primeira. Agora pegou o veneno, ó. Pegou o veneno. E a questão de ficar desviando. E com o anel que dá sangramento também. Pronto, morreu. Juíza Clerical. A sentinela radiante. O troféu. Julgamento. Já vou mostrar a build pra vocês. E assim que ela morrer, aqui no meio vai aparecer o item. Que é da quest do Tech Rir, tá? Ele aparece porque a gente conseguiu fazer tudo certinho a quest dele. É só pegar o item e a gente conquista o terceiro troféu do vídeo. Sem propósito. Completamos a quest do Tech Rir. Tá aqui então que eu usei a Zagaia de veneno aprimorada com a granada esquecida que já tava. O anel ágil que aumenta a agilidade pra ela ir pra 11. E o anel da perdição de sangue. Foi assim, tá? E as bolsas. Então essa foi a build pra matar ela. Vou botar de volta então a nossa build de exploração. Já virou build de chefes aqui de veneno. Praticamente todos são fracos com veneno. E agora com essa Zagaia. Quando eu peguei lá eu falei pra vocês que a gente ia usar. Fica muito bom. Só que que a gente não tem agilidade. Ela precisa de 10 pra usar, né? E aquele anel dá 3 de agilidade. Aquele anel de agilidade dá muito bom aí também. Só que prejudica a questão do fôlego. Não interajam com aquele vermelho lá do fundo, tá? Não precisa falar com ela também. Não interajam lá. Eu só vou pegar aqui o Stigma. Peguem o Stigma que tá bem na luz. Mas pelo amor de Deus, pessoal. Não interajam com aquele vermelho. Senão acaba com toda a nossa run, tá? A gente vai fazer isso na segunda run. Sim, tem que fazer uma segunda completa. Não tem jeito. E não interajam com aquele que a gente vai fazer o final ruim primeiro. Final do umbral, tá? Então deixa vermelho mesmo. E não precisa conversar com ela. Aqui vamos voltar. Só pra dar um tempo. Mas a gente vai ter que entrar de novo. Porque a gente vai pegar a recompensa do Tech Heal. A armadura dele. Não chega a ser bem armadura. Uns panos, né? Não se esqueça de pegar a Granada Divina Aprimorada. Abrir o Atalho. Ali que tá a nossa plântula. Se quiser descansar. Até era uma boa. Porque eu tô sem nada de cura. Que deveria ter dado uma descansada, tá? Perigoso perder todas essas almas aí. Não é uma boa. A gente vai lá em cima. Que eu falei que a gente ia voltar lá em cima. Porque nesse momento, então... Aí aparece a armadura dele. O set dele. Melhor dizendo. Porque não era armadura, né? É... É... Santo... Não, é... Peregrino fracassado. O set dele. O set completo dele. Vai estar nesse local. O que eu vou mostrar. Aqui esse estigma a gente já pegou. Os cavaleiros já estão vindo. Tá aqui, ó. Isso aqui só aparece depois. Que a gente pega. Pronto. Completinho. Vou voltar aqui. Só por causa do... O pessoal não ficar perseguindo. Mas até... Nem precisava ter voltado, né? Porque a gente já tem que entrar de novo aqui. Pra descer. Então pegamos o set completo. Do santo silenciado, tá? Vamos descer aqui, hein? Que é o do Tec Hira Quest dele tá completo. Completamos duas de NPCs e três troféus nesse vídeo. Vamos lá, então. Vamos voltar pro... Descanso Celeste. Aqui eu arrisquei demais, né? Não ter descansado antes. Vou voltar. Eu tô vindo pros lados, assim, caso alguém joga alguma coisa aí pra tentar desviar, né? Vamos lá. Descanso Celeste. Não gastem o dinheiro. Não usem pra subir de nível, tá? Não usem pra subir de nível esse dinheiro. Essas almas, esse vigor, né? A gente precisa dele. Primeiro, vamos botar fora, porque é praticamente colocar fora, né? Porque essa cucadinha aqui, vamos ter que dar 8.500, se não me engano. Credo! Que vigor desperdiçado. Mas faz parte. A gente precisa dessa armadura. Pelo menos a gente tá fazendo nessa run. Depois não precisa fazer mais. Aff. 8.500. Foi. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês. Já tá feito, tá? Esse espelho a gente já pegou faz tempo. Acho que na terceira ou quarta parte. Pode colocar aqui todos os fragmentos. Isso aqui é DLC também, tá? É outra quest DLC que a gente tá completando agora. Os três fragmentos a gente já coletou. E aí vocês podem interagir aqui e trocar a aparência do personagem de vocês. Fique à vontade pra fazer. Se quiserem fazer isso. Eu não vou fazer, mas só tô mostrando ela que está completa agora. Outra quest DLC. A do espelho que a gente pegou os fragmentos, tá? Vamos pra cá. Não falem ali com aquele NPC. Só com esse aqui. Porque ele vai pedir uns itens. Senão vai dar agora. Tá? Vamos falar aqui com o Molhu. E a gente precisa comprar isso aqui pro final. É bem caro. São 50 que precisa. Eu só tô desmarcando os itens novos dele, tá? Mas são 50 bichinhos do umbral. A gente já tem. Então precisa comprar esse amontoado de escória do umbral, tá? Esse item é indispensável pra fazer o final. Então comprem esse item, tá? A gente já tem o suficiente. E aqui a gente vai colocar o do santo silenciado. Tá? O santo silenciado. E a gente vai comprar todos os set dele. Podem comprar todos esses aqui. Escudo. Vamos comprar o escudo. Vou comprar aqui com vocês. A alabarda. Todo o set do santo silenciado. Vou comprar agora, tá? As manoplas. A armadura. As calças. Que a gente não pode andar sem calça por aí, né? E essa zagaia aqui parece ser muito boa. Só que precisa de 18 de inferno, né? Muito bem. Não gaste o dinheiro ainda. Agora sim. Vocês devem ter notado que a gente não entregou aquele negócio das runas ainda ali pra ferreira. Que até abriria a terceira runa pra nós. O que seria melhor. Por que que não entregou? Porque sobe os preços dela um monte. Quando a gente entrega a terceira, tá? Então eu não entreguei a terceira ainda. Vocês viram que eu falei pra não entregar. Não é pra entregar agora. Porque sobe os preços. Se nós vamos gastar todo o dinheiro que sobrou, nós vamos comprar em este aqui, ó. Estirras grandes de deralho. Tenham certeza que comprem pelo menos 11. No mínimo 11. Eu consegui certinho os 11. Então vejam que deu 11 pra vocês também, tá? Se não, deem uma farmadinha, alguma coisa. Porque esses valores vão subir. Vai ficar difícil de comprar pra ela depois que a gente entregar. Claro que liberaria a terceira runa. Mas é tudo planejado em questão de economia. Acho que vale a pena assim. Se não, seria muito mais farm, tá? Vamos fazer esse caminho aqui. Tem uma abóbora que eu esqueci. É da Quest também. Que a gente... De DLC. Que a gente tem que destruir todas as abóboras. Essa das abóboras, como comentei, ela vale bastante a pena pela recompensa. Ela tem um chefe final. E o chefe final dá 95 de vigor, tá? A recompensa dele é muito. O chefe é difícil. Mas o vigor faz valer a pena. Fora que dá um elmo também. Como eu falei, esse elmo não é de 7. Esse elmo aumenta a procura de itens. Assim, não é a procura. É o drop, né? Então a gente, quando farmar alguma coisa. E precisar de algum item específico de algum inimigo. Aumenta o drop quando usa ele. Então é ótimo. E aqui também tá dando... Cada um que a gente faz tá dando duas escórias do umbral. Como vocês viram, a gente precisa bastante delas, tá? Agora vamos voltar. Vou deixar a gente encaminhado. Pra próxima sequência. Deixar pertinho do próximo chefe que a gente vai enfrentar. Isso aí. Tem tempo. Vamos usar o máximo tempo que dá. Todos os minutinhos, gameplays e minutos. Vamos usar os 59 minutos, né? Cada... O quantos minutos que a gente tem, a gente tem 59. Senão aí já vira hora. Então, claro, a gente tem vídeos de horas. Mas, esse aqui vamos usar todos. E aí, meus amigos. Estão gostando daquele momento de deixar aquele like? Por favor. Cada contribuição com like e comentário ajuda demais. Mas sério mesmo. Ajuda demais o canal e toda a comunidade. Por favor, não economizem no like. Aperta esse botão. Que todo mundo fica feliz. Você está curtindo o vídeo. Então, vai ajudar a ter mais. Com certeza. Aqui, um novo estigma. Essa área aqui, então, atualizou. E esse estigma aqui não tinha. Então, coletem também, tá? Mais um estigma que a gente não tinha. Vamos fazer no caminho. Vou deixar vocês já encaminhadinhos. Já para o chefe. A gente vai falar com outro NPC aqui do local. E aqui vai ter a bola de neve. Aqui, cuidado para descer nessa escada devagarinho. Se cair, já era... Morre. E agora tem aquela outra quest da bolinha de neve também. Então, tem que equipar a bola de neve, tá? Aqui, cuidado com aquele inimigo lá. Me esconder um pouco aqui, né? Enquanto vou equipando a bolinha de neve. Estão vendo lá em cima, aquele vermelhinho na árvore, ó? A gente tem que jogar a bola de neve nele. O que eu estou bobeando aqui, que fazia tempo que eu não jogava a bola de neve se dava para marcar ele. Mas não dá para marcar, tá? Tem que jogar ela mesmo. A bola de neve tem que mirar. Segura com o L2 e joga com o R2. Assim, ó. Pronto. Aí sumiu. Vocês viram que ela desapareceu. Deu certo, tá? Só tirar aqui e botar de volta o catalisador. Aí o pessoal está vindo já. Eu queria ativar a defesa para correr, tá? Essa área que a gente já veio. Mas agora a gente vai fazer esse caminho por causa do NPC que apareceu. Direita aqui. Opa, tem um itemzinho. Vamos pegar tiras grandes. Aqui direita, esquerda. Credo. Tem muita bomba, tem muito inimigo. Não rateem, tá? Entramos aqui e direita e esquerda de novo. Ó. Outra vez para cá. Não. Assim. Desculpa. Era o outro caminho. Aí. Para cá tem muito inimigo. Essa área é pequena. Aqui tem um NPC ali, ó. A gente não vai conseguir falar com ele porque está muita correria. Eu vou colocar a plântula que já está pertinho do chefe. Aqui tem que dar um pulinho, ó. Aqui dá um pulinho. E a gente vai botar a plantinha aqui. A sementinha aqui fica mais tranquilo, né? Está resetado em todo mundo. Conversa com o NPC. Ele vai ajudar a gente no chefe que vai ter ali. Vamos ver. É, está pensando se descansar ou não. Sim. Vamos descansar. Pronto. Agora bem mais tranquilo para falar com ele ali embaixo, ó. Temos que falar com ele. Até exaurir o diálogo. Isso é só um diálogo. Como pode ver, isso aí. Como pode ver, András. Como pode ver, András. András. Isso aí. Repetiu. Ótimo. Tudo certo. Vamos ter que voltar para o umbral porque tem um negócio para a gente tirar aqui e usar o nosso rasga-alma. Que isso aqui dá proteção para o chefe, dá cura para ele, tá? Então, vá. Dica maravilhosa. A gente vai tirar isso aqui porque... Isso aqui ajuda o chefe. No que a gente tira, não tem mais a ajuda. Pronto, ó. Tirem esse negócio aqui. Usem o rasga-alma nele. E ajudou a nós, né? Tirou a ajuda do chefe. Isso aí. Agora é só se matar para ele, tá? Mesma coisa. Está aqui, ó. O András, ele chega, ele dá um buffzinho para nós. E é só se matar, tá? Deixa o chefe matar a gente. E a gente vai continuar daqui. Porque a gente precisa fazer essa luta com a Cucadinho. Por isso que tem que se matar uma vez. Certo, meus queridos? Vocês gostaram tanto quanto eu. Não se esqueça de deixar aquele like. Nos vemos na próxima parte. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.